Entre suas polêmicas e acertos e erros, Halo Infinite já está no seu terceiro ano, trazendo alguns conteúdos que até são surpreendentes, mas também deixando sensações mistas. Apesar de ter tido um lançamento que falhou em manter o forte ritmo de conteúdo, hoje em dia o game é bem mais forte em relação ao conteúdo. Começando pela campanha, ela não é igual ao lançamento, já que agora ela tem um co-op no modo online para até 4 jogadores, que devido ao seu mundo semi-aberto, se tornou bem divertida e com várias possibilidades, também recebendo o modo para até 120 fps no Xbox Series S, ao que já tinha no Xbox Series X, além de pequenos ajustes na localização no mapa do jogo. Entretanto, não tivemos nenhuma DLC para expandir a história do game, o que pode ser decepcionante para os fãs de lore. Já sobre o multiplayer, ele teve bem mais novidades, agora tendo mais de 20 modos oficiais, com destaque para os modos clássicos da franquia que estavam ausentes no lançamento, e vários novos mapas com auxílio do Forge, a engine de criação do próprio jogo, que também ganhou destaque no pós-lançamento. sendo um Forge bem competente para quem curte a criação de modos e mapas feitos pela própria comunidade. O Firefight também foi uma boa adição, buscando equilibrar elementos clássicos com modernos dentro dos mapas do multiplayer e de Forge, além de ser o principal modo PVE do game. Também vale salientar que o jogo recebeu ray tracing para PC e Xbox Series X e S no multiplayer para os efeitos de iluminação de raios de sol. Pelo vídeo de fundo, dá para perceber que Halo Infinite evoluiu muito, está longe de ser o game do lançamento, estando até completo para quem quer se aventurar em uma experiência de um jogo Halo. Entretanto, estando em um ano fundamental e quem já começa a definir o que foi o game, não dá para negar que Halo Infinite não conseguiu alcançar o seu potencial. Pode ser bem decepcionante que a campanha de Halo Infinite não tenha aproveitado seu mundo semi-aberto e suas pontas soltas de história para criar DLCs expandindo aquela história. Assim como é estranho o jogo ser um game como serviço, mas não ter um modo PVE do mesmo escopo de Halo Spartan Ops de Halo 4. O único modo PVE de Halo Infinite forte mesmo ali e de destaque oficial feito pela 343 é o Firefight, que é até bem divertido, mas não chega a ser o suficiente para alimentar um modo PVE por vários meses ou anos. Também vale salientar que o jogo agora tem um sistema de XP para evoluir os personagens e trocou o sistema de temporadas por operações, que buscam ter um ritmo mais célebre em conteúdos mais moderados. O que vai ter seus lados positivos e negativos. De negativo de destaque é que o game perdeu as cutscenes de temporadas que estavam expandindo a história dos Spartans do modo multiplayer, o que acabou também virando um potencial desperdiçado dentro de um jogo que agora é completo e tem seus bons momentos, mas que tem a sensação de não ter atingido o seu potencial verdadeiro. Mas é isso aí galera, essa é a review do terceiro ano de Halo Infinite, principalmente em relação ao seu multiplayer. E aí, você ainda joga o game? O que acha da atual situação de Halo Infinite, principalmente em relação ao seu multiplayer ou também a campanha do jogo, ela não ter recebido DLCs e tudo mais? Podem deixar aí nos comentários. E falando em comentários, o comentário fixado vai levar vocês direto para Very Hard Games, que tem ótimos preços e promoções de jogos no geral, mas também ótimos preços e promoções para o Xbox Game Pass Ultimate, tendo promoções de 8 meses ou mais. Então, se seu Game Pass Ultimate está acabando, aproveite aí, pois o final do ano do Xbox vai ser bem recheado. Então, fica ligado aqui nesta dica da HPB. Então, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, não esqueçam de curtir, compartilhar e valeu!